E aí pessoal, beleza? Clark aqui, cara. Você se lembra de A Casa Monstro? A Casa Monstro Eu me lembro, a primeira vez que eu assisti ele eu tinha uns 11 anos, eu assisti junto com uma amiga minha que eu zoava ela e depois de alguns anos eu quis pegar ela, mas ela não me quis mais. Mas isso daí é assunto pra outro dia. Porque aqui conhecemos o DJ, um rapaz normal que tem um amigo meio louco e tem um hobby esquisito que é de observar velhos. Na verdade ele observa esse velho porque o velho é meio esquisito e a casa do velho também é esquisita e tudo que cai lá no quintal dele já era, ele pega e leva pra dentro. Quem não tem uma vizinha assim, né? Certo dia o amigo do DJ tá trocando um papo com ele quando sem querer ele acaba deixando a bola cair e ela cai justamente no quintal do velho. Já que você é quase um adulto, pode lá pegar. Olha que filho da... Eu paguei 28 dólares pela bola. Ah não, peraí. Ah não, aí não. Tá, eu vou pegar. Eu nunca vou esquecer isso. Vai logo. Mano, esse gordo é muito FDP. De qualquer jeito o DJ vai pegar a bola, mas acaba sendo pego pelo Epaminondas, que tem um ataque de raiva, tem um infarto e morre, supostamente. Faleceu. A noite o DJ começa a receber umas ligações estranhas do telefone da casa do velho, mas se o velho morreu, quem é que tá ligando pra ele? A babá e o namorado maconheiro dela não acreditam no DJ, então ele liga pro amigo dele, o Bocão. Mas antes do Bocão chegar, o namorado da babá fala que quando ele era mais novo, ele tinha uma pipa e que essa pipa foi parar no quintal do velho e o velho pegou. E aí, mano, quando ele tá indo embora, ele já tá meio que cheio de droga e a casa atrai ele com a pipa. Quando o Bocão chega, o DJ explica toda a situação pra ele, mas o Bocão manda essa daqui. Olha, meu querido, você tá maluquinho, já reparou? O Bocão fala que ele tá viajando e fala, pra provar que tu tá viajando, eu vou entrar nessa casa. Só que aí a casa literalmente cria vida e coloca ele pra fora. No dia seguinte conhecemos uma nova personagem, que é vendedora de doces e vai vender um docinho na casa do Epaminondas. No entanto, antes dela entrar na casa, os garotos a salvam, e aí ela entra pro time também. Os dois personagens acabam se interessando amorosamente pela garota, porque é mais importante pegar a mulher do que se livrar de uma casa que quer matar você. E é muito engraçado os dois tentando conquistar ela, mano. A garotada em seguida chama a polícia, mas a casa não se manifesta na frente dos policiais, porque é uma casa muito esperta. Como a polícia não pode ajudar, a galera vai atrás desse cara, e esse cara é muito esquisito, tipo muito. Mas pelo menos ele ajuda mais do que a polícia, porque ele fala que como o véio morreu, o espírito dele possuiu a casa, e para matá-la, eles precisam destruir o coração dela. Daí então os garotos supõem que a chaminé é o coração da casa e armam um plano para destruí-la. O plano consiste em fazer com que a casa engule um boneco cheio de tranquilizantes para ver se ela dorme. É um plano realmente genial. E o plano tá indo até que relativamente bem, até que os policiais chegam e estragam a parada. Sujeira na rua, vadiagem, vandalismo, distúrbio... E traição! Traição não. Caramba, velho, policial só faz merda mesmo. Opa, eu tô brincando, mano, o que é isso? Felizmente os policiais acabam sendo engolidos pela casa, mas as crianças também. Lá dentro eles começam a investigar as coisas, Piki e Scooby-Doo. Agora não. E acabam achando o corpo de uma mulher revestida de cimento, uma mulher bem gorda na verdade, vale a pena mencionar isso. Em seguida eles são atacados pela casa, mas como são protagonistas, eles saem de lá. Os policiais não, mas eles saem. E como esse negão não consegue sair, mano? Olha a técnica do cara. Mas não importa, porque agora acontece o maior plot twist da história do cinema. É, o Epaminondas tá vivo e é recebido com uma pedrada pelo gordinho. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta. Tem que matar uma porra dessa. O Epaminondas explica que o corpo da mulher, o corpo de sua antiga esposa, que ele conheceu em um circo onde ela era atração por ser muito gorda. Aí no passado ele libertou ela, eles se casaram, construíram uma casa e é tudo muito bonitinho, tá ligado? Tudo muito bonitinho, só que não. Porque o véio fala que ela morreu e morreu por causa de crianças. E é por isso que a casa odeia crianças. E é por isso também que o Epaminondas não deixa as crianças chegarem perto. Então sim, ele é o bonzinho dessa história. Tão bonzinho que depois tenta explodir a casa com o espírito da esposa dentro. Mas enfim, ele não consegue. O Bocão então tenta destruir a casa com um trator que eu não sei como ele aprendeu a dirigir. E em certo momento eles até destroem ela. Mas aí ela acaba voltando no modo Super Saiyajins fase 3. VIGIETA! OLHA MAIS! Mas é aí que o DJ perde o bebê, fica motivado e acaba destruindo a casa de vez. No final todo mundo ganha seus presentes de volta, todo mundo sobrevive de volta. Até porque o filme é infantil e a galera provavelmente ficou com medo de matar alguém de verdade. E esse foi A Casa Monstro, um filme bom pra caramba, que é infantil mas nem parece. E que com certeza você se diverte até hoje assistindo ele. Ele tem algumas coisinhas nada a ver, como porque diabos ninguém vê essa casa saindo do lugar. Ou crianças gritando ou qualquer outra coisa. Parece que nesse filme não existe pessoas além dos protagonistas. E outro ponto um pouquinho negativo é a animação. Que foi feita de um jeito diferente da forma convencional. E eu sei que é de 2006, mas naquele ano já existiam animações com uma qualidade gráfica excepcional. Não que essa seja ruim, mas só comé né. Ah, só comé né. Ah, sei comé. Sei comé. Esse filme também me lembra muito Harry Potter. Não a história, mas os personagens. Tipo, o gordinho parece e age como Rony. A menina age como a Hermione. E o outro garoto como o Harry. E eu tenho certeza que se você conhece Harry Potter, você vai notar isso também. Por hoje é só. Muito obrigado pela audiência e valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.